O preço dos combustíveis sofreu diversos reajustes nos últimos tempos e todo mundo sabe que isso pesou muito no bolso dos brasileiros. Mas o que afeta diretamente o aumento dos preços? O que de fato define os valores? Eu sou a Tainá Fernandes e esse é o RedeTV Explica. Desde o momento em que os combustíveis saem das refinarias até a chegada no posto perto da sua casa, existem cinco elementos que influenciam diretamente no preço final e são eles. O preço do produtor, no caso da imagem que vocês estão vendo, é a Petrobras. Também tem os tributos federais, o famoso ICMS, o custo do etanol a nitro e as taxas de distribuição e venda. Você já deve estar se perguntando o que são todos esses componentes? Calma que eu vou te explicar. Antes de tudo, é preciso entender que a gasolina é um derivado do petróleo e o preço acompanha o mercado internacional. Ou seja, todos os preços são equiparados. A gasolina daqui acompanha o valor da gasolina lá de fora e o petróleo também segue nessa linha. Em conversa exclusiva aqui para o RedeTV Explica, A economista Ariane Benedito, da SEM Capital, explicou também as porcentagens atuais acerca da composição do preço da gasolina. A Petrobras detém 80% da oferta de combustível no Brasil. Seu custo impacta 33,4% na composição do preço da gasolina. Os impostos hoje totalizam 39,5% do custo, 11,6% de impostos federais e os 27,9% restante a de tributos estaduais. Então, tudo começa com o preço estipulado pelo produtor dos combustíveis. Ou seja, o custo de toda essa operação para se produzir a gasolina, que é cobrado tanto pelas refinarias da Petrobras, de importadores ou até mesmo de empresas privadas. Logo em seguida, entram os tributos federais, como o PIS, Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que arrecada recursos para serviços como o seguro-desemprego e o abono salarial. Também tem o COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, que tem o intuito, óbvio, de financiar a Seguridade Social, ou seja, a Previdência, Saúde e Assistência Social dos Trabalhadores. E, por fim, a CID, Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico, que usa os recursos para financiamento de projetos ambientais, programas de infraestrutura de transportes e pagamento de subsídios. O terceiro elemento é composto pelo famoso ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Uma das causas do preço da gasolina não ser igual no Brasil inteiro é por conta dele. Isso porque são os estados que definem os valores desse atributo, que incide tanto em movimentações internas quanto externas aos estados. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu seja uma produtora de milho no interior de São Paulo e que eu venda o meu produto para uma fábrica de pipoca de micro-ondas na capital do estado. Eu teria que pagar o ICMS sobre essa movimentação que eu faço do interior para a capital. E não para por aí. Quando a fábrica de pipoca vende esse produto para as lojas, ele também paga por essa movimentação. Já as lojas pagam o ICMS quando vendem os produtos aos clientes. Ou seja, todo mundo paga. E o ICMS está em todas as etapas, desde a produção até a venda para o consumidor. O quarto elemento é o custo do etanol a nidro, que ele tem que ser adicionado na gasolina. Isso porque existe uma regra em vigor na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que toda a gasolina vendida nos postos deve ter 73% de gasolina e 27% de etanol a nidro, pois ele é um composto que ajuda na combustão e contribuição para a diminuição da emissão de monóxido de carbono no ambiente. Já o diesel deve contar 90% de diesel e 10% de biodiesel, por ser uma fonte de energia renovável e seu índice de poluição também ser menor. O último elemento é a distribuição e revenda nos postos, que custeiam o armazenamento e o transporte dos combustíveis, além dos serviços prestados no local. Esse item varia muito de acordo com as estruturas de cada empresa e das características do mercado local. Ok, já entendemos os cinco elementos base que formam o valor final da gasolina. Mas acredite que se quiser, não é só isso. Existem outras variáveis que também influenciam o valor, como é o caso da cotação do dólar, porque o Brasil hoje ainda importa uma grande quantidade de valor de petróleo para o refino. Ou seja, quanto mais valorizado o dólar estiver em comparação ao real, mais caro iremos pagar pelos combustíveis. Outro ponto de influência são as possíveis instabilidades mundiais, como a pandemia da Covid e a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A economista Ariane Benedito também explicou esses fatores para a gente. Vamos conferir. A gente já vinha sofrendo esse cenário de impactos nos preços administrados. Agora a gente tem um agravante, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia, que isso potencializa e se não houver um diálogo de cessar fogo, um diálogo de melhora entre essas duas potências, a gente pode ter esse desenrolar ainda pior para dentro da inflação. Porque esse cenário continua, continua não, ele potencializa a inflação em nível mundial, principalmente de petróleo e commodities energéticas em geral. Bom, hoje teve bastante informação, né? Mas eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você tiver sugestão de temas ou assuntos, é só deixar nos comentários do vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo, dar like, um beijo e até a próxima!